Olha só, gente, aqui outra parte de tapetes do Corpus Christi aqui de Maduri, né? Olha só, uns triângulos, né? Umas geometrias, né? Sempre tem essas coisas, né? Sempre tem essas coisinhas no tapete. Aqui tem umas, creio que seja umas pombinhas coloridas, parece? É, né? Com raminho. Umas pombinhas aqui também. E aqui um tapete bem geométrico, olha só que bonito aqui que fizeram, né, gente? Os moldes, né? Fica bem legal, fica bem bonito, né? Bem teitadinho. Daí ele depois retorna, né? Tá aparecendo aqueles... Urugami, né? Que fala? Urugami. Tá aparecendo urugami. Essa parte aqui, mas tá bem bonito, né, gente? Também, olha só que legal. Daí, às 5 horas da tarde, se não me engano, vai ter a missa, né, gente? Eu não vou vir na missa, mas pra quem puder vir é muito bonito também, né, gente? Tá participando. Olha só que legal aqui, né? Mais desses daqui. A gente vai indo um pouquinho mais apressadamente até lá. Mais triângulos. É sempre uma repetição, né, gente? Pra formar o tapete certo. Olha só. Olha que bonito. Aqui de novo, geométrico, só que de outra cor. Parece borboleta também, gente. Não sei o que que significou mais. Não sei o que é isso. Bonito. É um passarinho, creio eu. Um beija-flor. Então. Daí, aqui chegamos, né, gente? No... Saudíssimo Sacramento, né? Eu acho, né? Aqui o corpo, o vinho. O que simboliza o mesmo corpo de Cristo, né, gente? O corpo de Cristo, né? Corpo e sangue de Cristo. Olha só que bonito. Aqui o vinho, a uva, né? E ali a hoste e tudo mais. E é isso.